Olha as minhas filhas que eu trouxe pra casa, gente. Já organizei, então, gente, aqui um fogão. As crianças já tomou vacina. Deixa eu ver, Lorentz. Ó. Tomou, foi corajoso, né, Lore? Deixa. Cá estamos, gente. Vim aqui no centro da cidade hoje. Vocês vêm hoje tirar foto, 3x4. Aí estamos aqui no centro. Hoje tá bom assim, tá sem chuva. Dá a mão aqui, Caíque. Hoje tá sem chuva, tá um solzão. E eles estavam lá na piscina aproveitando. Tá bom pra ficar lá na piscininha. E agora nós veio aqui no calor tirar essas fotos. Vamos lá. Para que dê certo. Ficou prontas as fotos, gente. Olha só. A foto do Caíque, do Samuel e do Lorentz já ficou pronta. Agora nós estamos indo lá pagar a geladeira. Aí eles estão tomando o sorvete, ó. E eu não. O Lorentz já terminou, né, Lorentz? Então vamos lá agora. Tchau. 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 Olha só. E eu trouxe, eu não sei se eu coloco aqui na sala ou se eu coloco lá fora. Tô apaixonada, gente, por elas. Essa daqui eu achei muito linda. Mas aí eu vou ver se eu consigo um vaso, né, gente, pra elas. Deixa eu fazer um teste. Lembra o potinho que eu fiz, gente? Tô pensando em decorar um potinho pra me colocar essa planta. Deixa eu fazer um teste pra ver se cabe. Olha só. Deixa eu pôr de longe. Não coube, não. Ficou pra fora, né? Mas um potinho maior. Olha só que lindeza que vai ficar. Se eu decorar um potinho pra colocar... Ai, tô super apaixonada. Nessa planta. Na hora que eu vi foi amor à primeira vista. Oh, meu Deus. Deixa eu tirar com duas mãos aqui, senão não vou conseguir. Consegui tirar, gente. Acho que eu vou fazer um potinho pra colocar a planta desse daqui, ó. Vou fazer. Tô apaixonada nessa planta. Agora eu não sei se eu coloco aqui na sala ou se eu coloco lá fora. Pô, dúvida. Acabamos de jantar, gente. Eu tô até tirando aqui a comida já daqui, guardando a geladeira. Hoje eu só tô só o pó. As oleiras já tá gritando aqui já, né? Hoje eu vou descansar mais cedo hoje. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então a gente comeu aqui. Aí o arrozinho, né? Que tinha acabado de comer. Eu já coloquei aqui na vazia. E essa daqui é a linguiça que também sobrou. Eu já coloquei aqui. Tô lavando a louça já da noite. Aqui é o que a criança comeu, né? Deixou aqui. As panelas também que eu usei pra fazer. Já estou aqui lavando já. E já vou deixar tudo organizado pra amanhã já amanhecer bem organizado já. Já organizei, então, gente. Aqui o fogão. Mas a pia já tá tudo certo. Agora eu vou colocar o lixo lá fora. Porque amanhã quando o lixeiro passar... Na verdade, na hora que eu acordar, né? Só pegar e já pôr lá fora do portão. Separei, então, gente, o lixo. Essa caixa aqui com lixo. E essa daqui são caixas que eu já coloco lá fora. Aí alguém passar, já pega. Então, eu já vou deixar tudo aqui. Que aí amanhã, seis horas da manhã, eu já vou e coloco lá na rua já. Então, já tá tudo separado. Já fica tudo aqui. Bom, gente. Eu só tô só... O bagazzo que hoje foi bem corrido as coisas. Já são... Eu acho que quase dez horas da noite. Dez pras dez da noite. Agora eu terminei tudo aqui. Eu organizei tudo. As crianças já tá quase dormindo já. Não, já. Dois estão dormindo. Não só o Lourenço que tá acordado. Que já vai dormir também. Eu vou tomar um banho agora. Tirar esse cansaço do corpo. E, ó. Dormir. Tirar essas olhinhas. Meu Deus, bora dormir. Acabei de tomar um banho agora, gente. Agora eu já vou dormir, já. Agora eu vou dormir mais refrescada. Eu já amarrei o cabelo aqui pro alto. É assim que eu vou dormir. E deixa eu falar pra vocês. Eu coloquei lá no Instagram. Quem é que... É uma enquete, né? Daquelas princesas que eu comprei. Tô chamando as plantas de princesa, gente. Já coloquei nome, já. Então, se eu coloco aqui dentro ou lá fora. Então, muita gente falou pra mim colocar aqui dentro. Então, aqui dentro tá ganhando. Pra você que não segue lá no Instagram, gente. Eu coloco... Eu posto tudo lá antes. Vai lá. Me segue lá no Instagram. Lilian Mãe de Três Meninos. E... Eu sempre deixo o link na descrição do vídeo. Vai lá. Me segue lá. Pra ficar super a par. Antes, sempre posto muitas coisas lá. Agora eu tô postando bastante coisas. Mas... Então, eu vou colocar aqui dentro de casa, gente. Eu vou arrumar algum lugar na sala. Pra me deixar essas princesas. É outro dia por aqui. Amanheci com essa louça. Com essa pia limpinha, gente. Não tem preço. Já estou aqui esquentando, ó. O leite pras crianças. Pra gente tomar. E já consegui colocar o lixo também pra fora. Levantei seis e meia. Coloquei o lixo pra fora. E agora... Já estou aqui preparando o nosso café da manhã. Estamos... Estamos indo lá no... Aqui no posto de saúde. Estamos chegando já. As crianças vão tomar a segunda dose do Covid. O Caio que ainda não tomou, não. Vai tomar. A primeira? Ixi. Vamos ver o que que vai dar, gente. Essas crianças tomarem a vacina do Covid. Um calorzinho aqui, gente. Um solzinho. Vamos que vamos lá. Esqueci a... Esqueci, gente, a máscara. Tive que ir lá em casa. Eu vou voltar pra pegar a máscara pra mim e pras crianças. Agora eu tô vindo aqui novamente de novo. Vamos lá. Pode passar de hoje, não. Olha quem tá organizando. Chegamos lá do posto já, né? As crianças já tomou vacina. Deixa eu ver, Lorenzo. Ó. Tomou. Foi corajoso, né, Lore? Nem chorei. E o Samuel? Também tomou vacina já. Cadê a do Kaique? O Kaique foi o primeiro, gente. Teve um chorinho, mas já tá melhor, né, Kaique? Tá melhor. O que que eu fiz agora, gente? Tô arrumando aqui a casa. E eu coloquei as crianças aqui tudo pra arrumar. Eu não queria tomar vacina. Tô arrumando os quartos. Porque eles... Não queria? Mas tem que tomar, né, filho? Ele já tomou. Tá doente. Por que que não tem que tomar, Samuel? Ele já tomou. Não. Quem não toma? Fica doente, o Zouviu vai. Pega e fica doente. Fica doente, né, Samuel? Olha uma calça caindo aqui. Então, quem não tomar a vacina do Covid, fica doente, né? Uhum. Então, eles estão arrumando aqui, gente. Aqui, ó. Vamos ver como vai ficar essa arrumança deles aqui. Tá tudo aqui. Uai, Kaique. Tem que arrumar. O Samuel tá arrumando. O Samuel, que eu vamos dobrar essa coberta, tá bom? Aí você tira ela que a gente dobra. Tá? Vamos, Lore. Tá, eu tô aqui. Cansou? Descansando um pouquinho, né? Os brinquedos, tudo ali. Então, vamos. Escadeirinha aqui. Só faltou a mesinha aqui, né? Eu também tô aqui, gente. Tô aqui na parte da sala. Enquanto as crianças estão lá. Levantei o sofá aqui. Eu tô varrendo aqui de baixo. Dando uma geral aqui. E eu não sei se a vacina vai ter reação, né? Tá vendo se eu tenho o dipiruna ali? Pode ser que tenha febre, né? Dor no corpo. Então, já teve o dipiruna ali. Já tá ali. E as crianças estão firmes ainda. A vacina tá até mais animada. Até pegar ali pra limpar e tudo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Hoje estamos terminando aqui. As crianças deixaram limpinhos os quartos lá. Agora eu vou passar um pano, ó. Já limpei tudo. Trouxe a mesa de volta pra cá, gente. Trouxe a mesa. Senti falta. Na hora que ela estiver atrapalhando de novo, eu volto ela lá pro fundo de novo. Olha aqui como ficou o quarto. E que as crianças arrumaram, gente, o quartinho deles. Fizeram até esse banco aqui que é lá na sala. Esse outro aqui também não é aqui não. Olha. Deixou tudo arrumado, né, Samuca? Foi fácil, Samuel? Sim. Olha aqui pra falar. Foi fácil? Sim. Foi fácil, Cacá? Deu. Sim? E o Lorenzão. Eu ajudei. Você ajudou? Deixou o quarto todo organizado, viu, gente? Arrumou cama. Ajudou mamãe. Agora eles vão brincar, né? Sim. Então, brinca mais um pouquinho. Bom, então, eu organizei aqui o quarto. Então, as crianças organizaram aqui o quartinho deles. Ficou assim. Aí, eu venho aqui pra cozinha. Também já organizei. Já tá tudo ok. Eu preciso montar essas panelas. Ainda não montei, gente. Vou ver se eu já monto hoje, já. Por isso que eu deixei até aqui, ó. Tá tudo aqui pra me montar elas. Então, tá tudo limpo aqui. A sala aqui, ó. Tem uma pessoinha deitada. Fala oi. Oi. Já limpou lá o quarto, né? Sim. Agora tá aqui. Eu vou sentar. Agora eu tô... Só faltou eu colocar o tapete aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar com uma mão só. Arrastando assim. Agora aqui na parte da tarde. Vou trabalhar. Então, a parte da manhã já tá tudo certo. Deixa eu dar a mamãe pra arrumar o tapete, foi? Foi? Sim. Sim? Sim. Puxa daí que eu puxo daqui. Aê. Bom, então o tapete colocado. Agora eu acho que eu vou lá fora agora. Tá tudo certo por aqui. Tudo limpinho. Cheirosinho. Coloquei água, gente, nas princesas aqui. Aí eu deixei elas aqui na sombra um pouco. Vou levá-las lá pra dentro. Confesso que eu não sei muito cuidar de planta, então... Tomara que eu aprendi logo. Minhas princesinhas tão bonitinhas. Olha aqui as crianças, ó. Vamos tirar esses negocinhos daqui também, viu? Que a mamãe vai tirar essa água da piscina aqui e jogar aqui no quintal. Vai lá. Depois eu vou encher. Só domingo. Vamos lá. Vamos lá. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra você que é novo no canal, deixa seu like, seu comentário e se inscreva, né? Que é o mais importante. Beijos no coração de todas vocês. Que o seu caminho seja repletamente cheio de luz, amor. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.